Esse menino canta muito, gente, tem muito valor, muita música linda, inclusive daqui a pouquinho vou tocar o grande sucesso do Cristiano Neves, que é a cigana. Opa, tudo bem? E aí? Dona Margarete, grande pessoa. Dona Margarete, não, Dona Marley. Dona Marley, desculpa, que eu tomei, não dormi direito essa. Eita, meu Deus do céu. Aqui, Dona Marley, aqui, ó, é... Rádio Vale FM, viu? Tá aqui, ó. Tudo vendo, Elisângela? Bom, prazer, viu? Rádio maravilhosa aí, ó. Entrevista agora. Vamos começar, né? Vamos lá, Brasil. Oi, Cristiano, boa tarde, meu querido. Oi, minha querida Marley de Duarte, tudo bem? Prazer, boa tarde, boa tarde você também, Elisângela. Boa tarde, ouvintes de Juazeiro e região, viu? Pessoal, os internautas também, é um prazer maravilhoso estar aqui. Então, Cristiano, você tem uma história bonita. Eu tava lendo a sua biografia através da internet e eu descobri que você, desde pequenininho, que você é um baluarte, você teve grandes danos, grandes perdas, grandes dores na alma, mas sempre guardou um sonho contigo e, na hora certa, você partiu pra fazer, realizar o seu sonho, que era ser cantor e tá aí o Brasil inteiro aplaudindo, com mais de 40 discos gravados, DVDs gravados. É uma história de vida, é uma história bonita essa história, não é? Exatamente, Marley de Duarte. A minha vida foi cheia, é cheia de altos e baixos, né? Eu fui um cara muito sofridor na minha infância, quando eu tava começando a minha carreira, entendeu? Sofrimento terrível que quem tá começando hoje, eu acho que não é de passar por isso, viu? Sofrimento terrível. Eu não vou nem contar tudo, eu vou ter resumido a minha história, né? Eu cantava nas ruas de São Paulo, aí eu começava com uma caixinha amplificada ali, cantando ali no karaokê, né? O pessoal sabe o que é karaokê, a música sem a voz, você baixa o canal e deixa só a orquestra, né? E eu colocava uma caixinha de som ali na rua, ali, cantando, e o povo parando, olhando, e de repente a roda ia crescendo, a roda ia crescendo, de repente tava uma multidão ali. E eu vendia muitos CD, muita... CD não, vendia disco vinil, meu disco vinil, isso é no tempo do vinil. Vendia fita cassete, aquela fita pequenininha, que as pessoas de mais de idade conhecem, viu? E eu, às vezes as pessoas passavam, uns ficavam bajulando, eu cantando ali. Vai cantar no palco! Ô, Canaro, vai cantar no palco! Uma vez eu jogou uma casca de banana, que pegou aquele meu rosto aqui, sujou minha roupa toda, viu? Isso aí foi no rado, em Agabaú, no centro de São Paulo. Aí eu fiquei limpando a sujeira assim e tal, olhei pra Deus, tudo que eu faço eu penso em Deus. Olhei pra Deus, olhei pra sim, falei, Deus é mais. E o povo querendo brigar com a pessoa que jogou, caçando quem foi que jogou e não achou, né? Mas é, 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 passei por, por coisas muito tristes, né, povo, como você falou aí, de falecimento, né? Meu primeiro, meu primeiro amigo, o Jorge, né, bisfeitosa, que Deus não tem, que foi um cara que me ajudou muito. Inclusive, trabalhava nas ruas comigo, né? Aí, em seguida, a minha cunhada, Cristina de Lima, que trabalhava com o meu fã-clube, viu? Era Deus do céu, Cristina de Lima, na terra, né, faleceu, ela teve um problema de câncer de pele, faleceu. Aí, em seguida, e eu sempre fui cantando, né, tem que passar alegria pro povo, né, triste, mas tava cantando. Aí, em seguida, a minha mãe faleceu, viu? Que foi também uma dor terrível, eu tive que sair de São Paulo correndo pra Bahia, de avião, pra ver minha mãe a última vez no caixão, né? Aí, depois, o Ademir me encheira. Imagina quantas dores eu passei, dores e alegrias, né, porque as alegrias são as principais da minha vida, né, do artista, de qualquer um, né? Mas, tristezas, todos têm, e eu passei por todas elas. Uma vez eu respondi uma pergunta que fizeram a mim, mas, Leide, tu é feito de quê? Eu disse, de pedaços. Retalhos. Porque só é feito de pedaços de retalhos, quem tem histórias pra contar, né, só sabe o valor da vitória, quem realmente vê lá de baixo. E eu também nasci na roça, plantei tomar, trabalhei com enxada, café ao cidão, plantei roça, é... O meu sonho, Leide, o meu sonho era viver na capa de um disco, né, falei, ei, deve ser legal eu na capa de um disco, disco eu vou aquele grandão, né, ainda. Aí, a primeira vez, que eu estava morando com o Jorge, o meu amigo Jorge, né, que faleceu, eu cheguei em casa, eu mandei fazer o trabalho, os discos, aí eu cheguei em casa, quando eu entrei no apartamento, as paredes estão todas forradas de capa de disco. Eita! Aí, eu quase esmaio, dei um treco lá, e quase esmaio no chão lá, com a tino emocionada e chorando com a tino, né, porque eu tinha mandado fazer as capas, mas não sabia como era que, não tinha nem noção como é que era uma capa do disco, né, como é que ia sair ali. Aí, ele foi buscar na gráfica e trouxe, e forrou as paredes todas com capa de disco, quase esmaio naquele dia de alegria, porque é o sonho de ser cantor como um todo, aí, as pessoas que sabem, que gostam da música, né, que querem fazer um sucesso, sabem o que eu estou falando. Muito bem, gente, deixa eu lembrar que tem mais de 100 CDs do Cristiano Neves na portaria da Rádio Vale, não é sorteio, não é pra vender, é pra te dar de presente. Você quer ganhar? Vem aqui agora, fica na rua Monsenhor Esmeraldo, 408, em frente ao Centro Social Urbano. Já tá lotado. Aqui, já tá lotado aí? Já? Ah, mas tem muito CD, tem mais, deixa eu ouvir, venha, venha, venha buscar o seu aqui, tá bom? Isso, autografado. Eu trouxe a disponibilidade dele pra ele autografar, eu não trouxe, porque ele vai fazer um show daqui a pouco, mas nós estamos aqui ao vivo com o Cristiano. Cristiano, quem é o seu, o seu empresário aqui no Nordeste, quem é? Bom, aqui na região de Juazeiro, né, é o seu Edilson, né, seu Edilson, e quem me trouxe pra São Paulo foi o cidadão, né, tá aqui, marcando presença aqui, viu, chamado de Souza, o pessoal conhece como Souza, e eu chamo ele de cidadão. Então, é com o cidadão aqui, qual o telefone, seu, viu? 9. 9, 11, São Paulo, 9. 6477. 5477. 7003. 7003. É exclusivo. Isso, exclusivo. É, né, pra quem quer, né, pra quem pode, né, Cristiano? Eu quero, o que, a maior sucesso seu, né, a cigana, né? A cigana, a cigana, a cartão do quintal, tem umas 50 aí. É. Cicatrizes, estou voltando. Vamos ver a cigana. Vamos ver. Grande sucesso. Vamos lá, cigana. Vamos embora, Cristiano, vamos continuar na sua entrevista. Vem com apoio, Cristiano, você, 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 de vez em quando você vem pra cá, você gosta dessa região, não é? Eu vou estar sempre fazendo esse trabalho maravilhoso, né, de encontro ao público, mostrando o meu trabalho, enfim, mas eu viajo bastante o Brasil todo. Eu já estive no Acre, no Acre, mais ou menos umas seis vezes no Acre. Tudo casa cheia, graças a Deus. Bahia, São Paulo, eu moro há 34 anos, Baixada Santista, São Paulo, Pernambuco, Paraíba, Minas Gerais, Piauí, né, já rodei esse país quase todo já. Acho que tem uns dois ou três estados que eu não fui ainda. Você é baiano? Sou baiano, de Barro Alto, sou de Barro Alto, Bahia, é um povoado chamado Alto da Vireira, que é de outro município de Viverba, que fica próximo ao Barro Alto, que é INGRECê, Bahia, perto de INGRECê. Agora, vamos falar da frente do seu filho. Você, no seu museu de acidente, você fez uma música para ele, está morando lá no céu, é assim? Tá, com certeza. Vai morar com Deus. Que Deus descansou os pais. Esse filho, você, ele era muito especial. Todo filho é especial, mas esse era diferente. O que eu já te disse, ele não era um filho de sangue, era mais que filho, né? Eu adotei ele como filho e ele me adotou como pai, né? Nós estávamos juntos trabalhando e ele foi engatilhando ali, né, cai aqui, cai acolá e D é assim, chamar de D, né? D é assim, assim, liga com o cara, fala com o cara, conversa com o cara, o contratante. Ele foi simpatizando com o povo, o povo foi simpatizando com eles, contratantes. De repente, ele virou um empresário, né? E ficou muito invejado, né? Muito invejado pelo povo, pelas, algumas pessoas, não vou falar, não vou falar a todo mundo, mas algumas pessoas, eu senti a inveja em cima dele, né? E já veio inveja de fã do Cristian Néstor, veio com ele, confusão, e eu dei aquela confusão toda e ele já estava me falando já, me falando já que ele estava sendo causado pela inveja, né? Ele estava sentindo que alguém estava com inveja dele, ele falava para mim, não, mas não é assim. Por que você está falando disso? Porque eu sinto, as pessoas têm inveja de mim e tal. Aí, cara, desse tempo para cá não durou muito, entendeu? Não durou muito. A gente foi fazer uma viagem para o Piauí, para o Ceará, desculpa, né? Onde eu estou agora, no Ceará. Aí, na volta, eu falei, D, você comprou as duas passagens de avião, para a gente, como é 3 mil quilômetros, né? Para a gente ir de ônibus, de micro-ônibus, é um pouco difícil, né? Você comprou as passagens, não, a gente vai de ônibus. Falei, não estou acreditando. Sempre eu vou de avião, D, que é quando é longe assim, por que você, por que que você está crendo que eu vou de, a gente vai de ônibus? Não, a gente vai brincando com a galera, vamos, D, compra as passagens de avião, pelo amor de Deus. Não vou comprar a Cristiana. E fica quieto aí, ele era assim, era meio teimoso, né? Fica quieto aí, falei, tá bom. Então, a gente vai de ônibus mesmo, tá? Esquenta a cabeça, não. Pô, você só reclama, quando é de avião, você fala que fica, você fica tenso do avião. Quando é de ônibus, você fica reclamando que não quer ir ônibus. Que negócio é esse? Outro, ele falava, oxe, para, meu. Aí, falei, tá bom, dentro, eu só ia de ônibus. E foi cancelado, ele não fez a reserva do avião, né? E tinha uns cases também, os cases carregam a iluminação, bota um case aí, tem cases em cada quatro iluminação, tem cases em cada dois. O meu era grandão, assim, de um metro e meio cada. E os dois estavam dentro do ônibus. E falava, D, isso aqui não pode ir dentro do ônibus, isso aqui pode causar um acidente. E você, eu, ou um pessoal da banda, ele pode morrer em um acidente aqui, os cases vão ficar debatendo dentro, se batendo dentro do ônibus. Que conversa, rapaz? Você só fala em morte. Pensa positivo. Falei, D, eu estou falando uma coisa, eu estou livrando de alguma coisa. Você não sabe se eu estou livrando de alguma coisa? Não. Você tem que pensar positivo, entendeu? Esses cases não vão acontecer nada. Você só carrega a iluminação nas suas costas. Mas não é assim, D e tal. Aí, deixou a iluminação lá. Aí, nessa viagem do Ceará para São Paulo, a gente saiu, foi onze e meia da manhã mais ou menos, e ele pediu para dormir no meu banco. Que é um banco só do ônibus. Pois não. Ele pediu para sentar no banco, né? Aí, eu falei, D, senta, deita nisso aqui, que são dois bancos. Primeiro você deitar, só que coloca o cinto, viu? Não gosto de cinto. Ele era teimoso. Presta atenção, hein, que é importante. Não gosto de cinto. É importante que ele... O rapaz usa cinto, nós estamos em uma estrada, aqui é perigoso, entendeu? E a gente está em uma estrada, quem sabe o que vai acontecer daqui a um segundo. Não gosto de cinto. Aí, eu fui lá, aí ele dormiu. Quando ele dormiu, eu fui lá e coloquei o cinto nele. É? Aí, só vi a mão. Quando eu virei as costas, só vi a mão. Tá! Tiraram o cinto. Ele tirou o cinto. Aí, eu... Deixa para lá. Aí, viajamos. Falando, Torinho, ele nunca dormiu, igual ele dormiu dessa vez. Deitou onze e meia da noite, foi acordar seis e meia da manhã, quando ele estava morto. Aí, o carro virou, era seis e meia da manhã, começou a rodar na pista. Aí, eu também estava dormindo. Quando eu acordei, foi o motorista tentando segurar o volante. O carro vai no canto, vai no olho. Eu gritando, socorro, socorro. Aí, o carro começou a virar. Virou a traseira para o lado esquerdo, assim, e começou a capotar. Aí, eu fiquei, como eu estava com o cinto, eu fiquei dependurado no cinto, na parte de cima, dependurado. E na parte de baixo, estava ele morto lá atrás, quase no final do fundo do ônibus. Uma perninha para cima, assim, né? Quando eu via a calça rasgada com a perninha para cima, eu... Aí, eu desesperei. Comecei a gritar, corri para lá e o sangueiro descendo pela boca, pelo nariz, pelo ouvido. E eu comecei a gritar, enquanto eu ouvi o meu ouvido no peito dele, assim, para ver se o coração estava batendo, não estava. E os dois olhos abertos, né? Os dois olhos abertos. Aí, eu fechei os dois olhos dele, porque ele estava morto mesmo, né? Se você está vivo, está me olhando? Quando eu fechei os dois olhos, assim, fechou, pulou os olhos. Aí, eu vi, aí eu comecei a gritar, desesperado. E o poder faleceu, gente, me ajuda, gente, gritando esse sofrimento. E o coração, para sair pela boca, entendeu? Então, Marlene, aí eu penso, aí eu penso assim, fico pensando assim, como é triste a gente perder alguém que a gente ama, que a gente gosta, e só a gente que sabe a dor que a gente sente, que a gente passa, emagrecido bastante com essa dor, com esse sentimento terrível, e até hoje, cada dia que passa, está ficando mais pior para mim, né? Muito difícil, já fazia agora dois anos, em janeiro. Muito recente, né? Isso. Aí, você fez essa música... Aí, eu fiz várias, aí, em seguida, eu fiz um CD. Ele está com Deus. Cristiano, né? É, homenagem a Ademir Teixeira, tributo a Ademir Teixeira. A maioria das músicas era homenagem a ele. Vamos ver. Aí, agora, eu fiz uma nova, para esse novo CD que está saindo agora, se chama Ele está com Deus. E é essa que nós vamos tocar agora, com exclusividade. Vamos. Vamos. Um amigo, a gente guarda do lado esquerdo do peito. Você partiu, deixou saudade, é uma dor que não tem jeito. Onde você estiver, Deus vai estar contigo. Onde a gente vai se encontrar, meu amigo? Suas lembranças são presentes, dentro do meu coração. A sua missão foi cumprida, por Deus você foi escolhido. Meu irmão, descanse em paz, filho de Deus. Descanse em paz, vou sempre orar por você, mais e mais. Descanse em paz, filho de Deus. Você merece um amigo mais que especial. Onde você estiver, Deus vai estar contigo. Onde a gente vai se encontrar, meu amigo? Suas lembranças são presentes, dentro do meu coração. A sua missão foi cumprida, por Deus você foi escolhido. Meu irmão, descanse em paz, filho de Deus. Descanse em paz. Vou sempre orar por você, mais e mais. Descanse em paz, filho de Deus. Você merece um amigo mais que especial. A gente não esquece. Descanse em paz, filho de Deus. Descanse em paz. Descanse em paz. A gente não esquece. Descanse em paz. 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 Aí, sempre falei, estar com Deus. Você estar com Deus. Você tem ideia de quantas músicas você já gravou, Cristiano? Mil e poucas. Não contei ainda não. Mil e trezentas e poucas músicas já. Dessas mil e trezentas e poucas músicas que você gravou. Qual a música ou quais foram os sucessos que consagraram Cristiano Neves para o Brasil inteiro? Marlíde, eu tenho bastante música que o povo canta comigo no show, porque você sabe que se a música pega ou não, se a música pegou ou não, é na hora do show, entende? O pessoal cantando e tal. Mas a música carro-chefe, tem dois carro-chefes aí que o povo para sozinho. O homem da carta no quintal, quando me vê no mercado, na rua, em qualquer lugar. O homem da cigana, o cantor da cigana, da carta no quintal. Então, são carta no quintal, cigana. As duas músicas carro-chefes. Carta no quintal. Isso, mas são diversas músicas que o povo gosta, canta muito, que cicatriz é uma delas muito marcante, né? Tem casal dois mil, o povo gosta muito, desliga e tem bastante música aí. São quarenta e três CDs gravados, agora é quarenta e quatro. Quem gosta? Aqui, ó, Brasil! Aqui, ó! A gente fala assim, não, a música do Christian Neves é que gosta, mas é o velho, né? A ascensoridade, aqui, ó. Você gosta de ter música? Verdade mesmo? Aí, ó! Tá vendo? Piança, carol, tudo bem, carol! Aí, carol, brigado! Aí, carol! Doutora! Seu sorriso e a sua saúde em primeiro lugar Acaba de chegar em Juazeiro do Norte O maior centro odontológico do Nordeste A clínica top Realizamos todos os tipos de procedimentos odontológicos E o aparelho ortodôntico você monta na hora Para a sua comodidade, contamos com três endereços na rua São Pedro. Os números 309, 546 e 888. Vem, vem, tá aí. Dá a reta hoje? Vem, dá a reta hoje? 19, 55, 55, 55. Vem agora top, eu sou Cicero Lúcio. E nós somos top. Ah, tá bom. Grifiótica, que tal aproveitar para renovar seus óculos? Só na Grifiótica, facilitamos o seu exame de vista e ainda dividimos tudo em até três vezes dos cartões. Ou a vista com 30% de desconto. Grifiótica, Rua Santa Luzia, 24, telefone 3512-4014, zap 98878-4530, Jaceiro do Norte. Grifiótica, fazendo a diferença. Farmácia Lundacaru, atendimento diferenciado. Com entregue em domicílio, através do WhatsApp 99726-8787 ou 3511-3596. Dispomos do serviço de aferição de pressão. Se você precisa realizar serviços bancários, temos caixa eletrônico 24 horas. Todos os bancos pra você. Taxes, pagamentos e extratos. Realizamos também recargos. Preços baixos de verdade. É na Farmácia Manda Carô. Mais uma empresa do Grupo Farmácia Fernandes, Rua São Beredito 1752. Farmácia Lundacaru, o melhor para a sua saúde. Eita, Deus. Bora, rapaz. Taca aí, Cristiano. Tão voltando. A gente continua aqui ao vivo com o Cristiano Neves. Mais uma chamadinha aqui. Me dá meu telefone aqui. Manda um abraço pro meu querido Cirilo. Né? Ô, Cirilo. Um abraço pra você, meu amado. Muito obrigada aí pelo carinho. Todo mundo curtindo o programa aí. No Clube Só Sai. Lembrar que daqui a pouco, logo mais da noite, no comecinho da noite, Cristiano Neves vai estar lá com... Beleza. Deixa eu ver aqui. Licença aqui. Alvelux. Vamos falar muito desse produto aqui, não vamos não. É assim. É assim. Alvelux. Pronto. Beleza. Ó, então assim, Cristiano Neves, lá no Clube Só Sai. Lá ali nas pedrinhas, ali perto do Zezon do Peixe. Aliás, Zezon que é o filho que cantou, né? E Cirilo também, que é o Diogo Duarte. Um beijo, Diogo, pra você, meu amor. É hoje. E no Crápio Tênis Clube também, às 11 da noite, tem Cristiano. Cristiano. Essa daqui é bonita também. Opa! Estou faltando. Valeu. Bem? Obrigado. Estou aqui. Alô, Juazeiro. Olá, eu vou. Capital Juazeiro. Do Norte. Viu? Tá bom. Juazeiro do Norte. Toda a região. Um abraço. Você das fazendas. Você da interior. Viu? Um grande abraço nos povoados. Viu? Viu da cidade, do centro de Juazeiro. Do Norte. Um grande abraço aqui do Cristiano Neves. Beleza, meu amor. Eu quero te agradecer. Não vou te prender mais aqui. Mas eu queria dizer que ainda tem CD. É, o CD vai ficar aqui. Eu vou tocar a música do Cristiano. Os CDs vão ficar aqui. Eu vou tocar mais uma música dele. Aí depois eu volto para encerrar com ele. Beleza? Então você ainda tem tempo. Amor, não posso atender agora? Por favor, compreenda. É que a gente está correndo agora para mais um show. É, a gente vai voltar para encerrar com ele daqui a pouquinho. Vamos curtir mais a música do Cristiano, tá bom? E venha buscar seu CD aqui agora. Cristiano, Cristiano. A gente ficar junto aqui, a gente não sai mais daqui. Nunca mais. Mas você teve um grande amor? Você vai fazer, buscar, se tem que ter, né? Eu sou um cara apaixonado. Eu sou... Eu levanto apaixonado, desde apaixonado. Eu ando nas ruas apaixonado. Sou um cara 100% apaixonado. Apaixonado pela vida, pelas coisas que eu faço. Tudo que eu faço é com amor, com dedicação, com fé. Muita fé em Deus. Porque eu tenho muita fé em Deus. Em nosso Senhor Jesus Cristo. Onde quer que eu vou. Por isso que eu ando por aí. Graças a Deus, nada de ruim me acontece. Só as coisas boas. Mas eu, graças a Deus, ando sempre com Deus. Nossa Senhora Aparecida. Estou sempre orando e rezando aqui por dentro de mim. E tem para que me dê paz, amor e me livra. Me coberto de tudo mal. Eu quero te agradecer, Cristiano, pela sua presença aqui no programa. Muitíssimo obrigada. Quando você voltar outras vezes aqui, você já sabe que essa portinha aqui está aberta, né? Você sabe, né? Obrigado, Valente. Obrigado. Eu fui no programa de televisão, no seu programa de televisão. Foi show de bola. Me apaixonei por você, viu? Obrigada. Achei você uma pessoa muito simpática. Uma pessoa maravilhosa. Que não tem falsidade com você. Que você olhe nos seus olhos de beijo, que não tem falsidade. Parabéns, parabéns, né? Preserva isso aí, né? Que Deus gosta de gente assim. Beijo no seu coração. Beijo para os ouvintes. Beijo para você também. Viu? Grande abraço. Então, deixa eu só lembrar que hoje tem Cristiano Neves no Craténis Clube. 11 horas da noite e às 9 da noite tem lá no clube. O seu site, ali nas pedrinhas, ali pertinho do Zezão do Peixe. Todo mundo convidado, tá bom? Vou encerrar nossa entrevista, Cristiano, com você cantando um dos grandes sucessos. da sua carreira. Mandar um grande abraço para o pessoal do WhatsApp, do que está sendo filmado aqui, né? O WhatsApp, do Facebook, do YouTube, em todas as redes sociais. Um grande beijo, ó. Amo vocês, gente, que curte o meu trabalho aí. Felicidades. Um beijo para a J. Rodrigues. J. Rodrigues, um abraço de Cristiano Neves. Valeu, gente? É, J. Rodrigues, é nosso peretor aqui. Inclusive, é grande empresário, que traz grandes atrações aqui. E eu sei que ele está ouvindo essa entrevista, viu? Viu, J. Rodrigues. Cristiano é gente muito boa. E o menino de valor e tem uma carreira sólida, né? Obrigado. Seja bem-vinda, amor. Um beijo. Valeu, beijo. Tchau. Terminar com a cigana. Cristiano Neves, aqui na Vale FN. Obrigado.